Bom dia, meu nome é Júlio Vidal e eu sou educador cultural na fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo, onde ensino nos cursos de criação de games e robótica. Hoje eu estarei falando, nessa sequência de vídeos, sobre os básicos da programação. Bom, o que é programação? De forma simples, nós podemos dizer que é tudo por trás de cada programa, site, jogo, sistema operacional e muitos outros recursos que utilizamos diariamente. Isso é programação. Nós não estamos vendo aquilo que está acontecendo, mas tem muitas e muitas linhas de código por trás de tudo que é feito. Essas linhas de código passam informações para a máquina para que ela entenda essas informações e reproduza certas ações, reproduza certas imagens, coisas assim. De forma mais detalhada, posso dizer que a programação é a forma de falar para uma máquina como ela deve receber informações, traduzi-las e ou reproduzir padrões e resultados. Então, vamos pensar num sistema de mensagem, então, mandando uma mensagem no WhatsApp e chegando para outra pessoa. Eu estou mandando a mensagem do meu computador, ela está indo para o sistema ou servidor do WhatsApp, está indo para o sistema ou servidor do WhatsApp, e do sistema ou servidor do WhatsApp está indo para o outro usuário. Isso é tudo manejado a partir de programação. Como que ele recebe essa imagem, como que ele entende essa imagem, para quem que vai essa mensagem e como que vai aparecer. Isso é programação. Vamos falar um jogo também. Tudo que tem no jogo, quase tudo, na verdade, é programação. Quando a gente fala do sistema operacional, por exemplo, do seu celular, tudo que aparece ali na tela, tudo que você mexe, todas as funções, ligar a lanterna, abrir a câmera, abrir o aplicativo, tudo isso é programação. Nós não vemos isso porque a ideia é que ele realmente esteja oculto. Mas tudo isso é essas linhas de texto que passam essas informações. O importante é que a forma que a gente escreve nosso texto tem que ser muito específica, tem que ser muito direta, tem que ser muito certinha. porque o computador não entende gírias e ele também não entende meias-palavras. Porque o computador não tem como reconhecer isso direito. Se a gente fala de inteligência artificial, a gente poderia falar que o computador entende isso, mas ele foi treinado para entender isso, então teve muito processo por trás. A gente fala de fazer um processo, um programa do zero. Um jeito bom de ilustrar essa situação é alguém pedir para você pegar um copo d'água. Se alguém te pede isso, você levanta, vai até a cozinha, echa um copo e entrega para a pessoa. Só que se a gente só fala isso para o computador, ele não vai entender esse espaço simples, porque está faltando muita coisa ali no meio. Se a gente fosse falar para o computador como é pegar um copo d'água, a gente teria que falar para ele, ok, você primeiro tem que entender o meu pedido, que é pegar um copo d'água, aí você vai se levantar da cadeira, você vai até a porta do seu quarto, você abre a porta do seu quarto, vai até o corredor, anda pelo corredor, vai até a cozinha, entra na cozinha, abre o armarinho, pega um copo, fecha o armário, coloca o copo debaixo do bebedouro, aperta o botão do bebedouro, para de pressionar quando a água chegar na altura correta, aí você vai pegar esse copo cheio, vai sair da cozinha, vai andar pelo corredor, vai entrar no seu quarto e vai entregar o copo. A gente tem que explicar cada passo, cada situação para o computador. Bom, então é muito trabalho de tempo atrás. Então, por que a gente programa? Porque o computador, ele é muito bom em seguir ordens. Então, quando a gente passa essa informação para ele, se a gente é um ser humano, às vezes a gente demora, até a gente ir, abrir a porta, andar pelo corredor, pegar o copo, pode demorar aí um minutinho, pode demorar uma coisinha rápida assim, só que o computador faz em segundos, faz em milésimos. É como se você pedisse o copo d'água e ele já entregasse para você. Essa que é a vantagem da programação. Você está conseguindo reproduzir informações de uma forma muito rápida, muito, muito rápida. Então, quando você pede para pegar esse copo d'água, vai ser muito rápido. Se eu pedir para ele fazer um cálculo, ele vai fazer muito rápido, que nem uma calculadora, e a calculadora é toda programada. Se eu pedisse para ele, se eu fosse mandar uma mensagem, a mensagem chegaria rapidamente, diferente de enviar uma carta. Então, essa que é a vantagem da programação, é para isso que a gente utiliza a programação. E para a gente poder mandar essas informações, mesmo que a gente escreva da forma corretinha, totalmente literal, a gente ainda tem uma estrutura específica para escrever nosso texto, que eu vou abordar um pouquinho mais para frente. mas uma das coisas que a gente utiliza, por exemplo, são declarações. Nós temos declarações, nós temos variáveis, mas tudo isso eu vou comentar nos próximos vídeos. Bom, isso aqui é o básico de o que é programação e como a máquina entende nossos códigos. E no próximo vídeo, eu estarei falando um pouquinho mais sobre o como a gente programa, que programas a gente utiliza e como a gente pode começar a fazer os nossos programas.